É difícil passar pelo centro de Pato Branco sem dar pelo menos uma olhadinha no relógio da Igreja Matriz. Ele é referência para muita gente, por isso quando fica sem funcionar é quase impossível não perceber. Essa semana ele passou por um conserto e fomos registrar esse momento. Para chegar até o relógio precisamos subir vários degraus. Na torre mais alta da igreja encontramos a relíquia junto com um técnico relojueiro cheio de histórias. E o relógio da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo aqui de Pato Branco o seu Dauri Clem conhece muito bem. Há mais de 20 anos é ele quem faz a manutenção, quem dá assistência. Quando o relógio para é preciso trazer o seu Dauri do Rio Grande do Sul para que ele volte a funcionar. O relógio da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo foi fabricado no Rio Grande do Sul em 1964. Um dos poucos do Brasil, segundo o Dauri, que segue em perfeito estado. Esse aqui foi fabricado na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. E é um exemplar, um dos maiores, porque essa empresa fabricava 14 modelos diferentes. Para cada igreja, para cada sino era um relógio diferente. Mas são relógios bons, é antigo e tem possibilidade de funcionar mais 100 anos tranquilamente. O bom funcionamento de relógios como esse tem sido cada vez mais raro, justamente porque há poucos relojueiros na ativa. O Dauri trabalha em restaurações e manutenções de relógios de igreja nos três estados do sul. Eu sou um dos poucos no sul brasileiro, na verdade quase um dos poucos, né? Porque quando dá um problema mais sério nos relógios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, uma boa parte, então eles me chamam. Então isso significa que poucos que tem para consertar. Aprendeu a profissão aos 15 anos por meio de um curso profissionalizante que na época fez pelos Correios. Eu não tive oportunidade para estudar, fazer faculdade, então fiz cursos profissionalizantes. Entre esses cursos, um curso de relógio técnico, na época no Instituto Universal Brasileiro, por correspondência com livros, né? Então era o jeito de a gente se aperfeiçoar. E aí